Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Tejo da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um FV, Filosofia Marginal, Filosofia Viva, Filosofia Marginal, que FV é Filosofia Viva. Filosofia Marginal é um subtítulo que eu gosto de dar porque ele não é oficial, criterioso ou importante, é só um pensamento aleatório sobre assuntos que eu vi na minha cabeça, e não tem nenhum tipo de valor, critério ou hierarquia, é apenas expressão de alguém que está afim de comentar alguma coisa. A Marginal. Se é Filosofia de verdade, tudo faz também. Reflexão é questionamento, questionamento é investigação, investigação é teoria, teoria é a sua interação com a existência, então teoricamente é filosofia. Na prática que decide isso não sou eu. Tanto faz que vou ter sido também só um ser humano dentro do mundo, não tenho nenhum tipo de valor, de poder para solidificar uma verdade. E faz parte, por tabela, que eu falei aqui sem querer, porque não tinha planejado isso, falei espontaneamente, o tema do vídeo. O tema eu já falei várias vezes, durante vídeos, porque é uma tese, uma teoria, eu não sei se eu tinha elaborado já, talvez não, mais aprofundado, ou se eu tinha... Bem, eu acho que nunca comentei esse vídeo com esse título, pelo menos. E o título é, toda defesa é um ataque. Se toda defesa é um ataque, por consequente, todo ataque é defensivo. Porque a defesa tem uma natureza de ataque, e o ataque ele defende alguma coisa. Se você pensa, ah, sou a Ucrânia, estou defendendo o meu país. Sim, atacando o oponente, o inimigo. Ah, eu sou a Rússia, estou atacando a Ucrânia. O que a Rússia está defendendo? Poder. Outras coisas também. Dinheiro, território, está defendendo alguma coisa. Vantagem, ego, futuro, não sei. Toda defesa é um ataque. Se é um ataque, é uma defesa. Defesa sobre o quê? Sobre as circunstâncias, sobre as circunstâncias mesmo, né? Sobre as vontades daquele que ataca ou daquele que defende. E aí que está o paradigma. Se eu não me defender e ficar passivo, inerte, o que acontece comigo? No âmbito social, você é marionete. É conquistado e é para baixo de escravo. Porque até escravo se defende. Então você é o quê? Uma extensão do outro. Por exemplo, meu braço não se defende contra o meu corpo. Então o braço é impotente e passivo sobre a minha mente, sobre as minhas decisões. Então ela é uma extensão de mim. Se você tem ali a ausência de defesa, se torna a extensão de alguém que controla. No caso do corpo, o corpo, o cérebro, o sistema nervoso central, é o ataque e a defesa da consciência. O ataque e a defesa da cognição. No caso da cultura, quando você vai para a escola, onde está o ataque e onde está a defesa? Se você é mais passivo e decora e é submisso e é inerte, você não está defendendo. Defendendo o quê, já que eu sou um aluno e deveria estar passivo mesmo? Defendendo, sei lá, a sua liberdade, a sua anarquia, o seu caos, o seu mau humor, a sua, sei lá, rancor, ódio, o seu sofrimento. N coisas que você pode defender para não ser pactuado, entre aspas, dominado ou, sei lá, aculturado, né? Para dizer o mínimo, né? Você vira ali um instrumento de absorção de conhecimento. Só que se você faz um bem bolado, uma diplomacia, onde fica uma guerra fria, onde você ataca e defende ao mesmo tempo, e o professor também ataca e defende como entretenimento e não como finalidade de vitória, aí temos uma diplomacia, uma troca e uma cooperação. Até uma coisa extensa em uma guerra. Uma guerra funcional e pacificada, por assim dizer. Onde não tem prejuízo, mas tem pluralidade, por assim dizer. É interessante pensar nesse ângulo, que toda defesa é um ataque. Toda interação humana é tanto defesa quanto ataque. A sua mãe te ensinando é defesa e ataque. Você aprendendo, ao mesmo tempo reivindicando, ao mesmo tempo negando, e ao mesmo tempo cooperando com a sua família, em grande parte, ou em grande parte, depende da dinâmica, você é submisso, depende da dinâmica, você é ativo, depende da dinâmica, você é superior. E ganha posse do território, como sou quarto, o quarto é meu e minhas coisas, fica na tua. Mas a casa, a sala é comum, então a sala a gente faz um bem bolado ali para ter coisas minhas e suas, uma diplomacia, e tudo funciona assim. Claro que a diplomacia não finalista de morte, que não tem a finalidade de aniquilação do outro, é mais fácil. Uma guerra é complexo, no mínimo, para dizer, né? Quando a gente pensa numa frase que foi dita recentemente, sem contexto, como é... Se um não quer, dois não brigam, superficialmente parece uma frase extremamente ignorante, talvez até ingênua, mas não é. Se você for refletir sobre a frase que o Lula falou e tal, e alguns caras ficaram... usaram isso como mecanismo de crítica, a frase não é brincadeira. De fato, se você falar, perdi, o que eu posso fazer por você, senhor? Meu amo. Submete, sou servo ao senhor, não quero que você me agrida. pode ter uma negociação para você vencer, mas manter a minha dignidade, eu não sou completamente escravo em relação a você? Ou a gente vai defender alguma coisa e defender a nossa sobrevivência, o nosso ego, a nossa identidade, a nossa cultura, o nosso território, vamos defender. Qual o preço da defesa? Porque eu vou brigar. Se eu estou defendendo, eu estou brigando. E se o preço da defesa for um milhão de pessoas? E se o preço da defesa for um bilhão, dois bilhões, cinco bilhões de prejuízo? Até onde o preço pago em vidas e infraestrutura justifica o conflito? E até onde seria o prejuízo, caso você submetesse, tanto financeiro quanto cultural, se talvez entrar numa guerra civil, quanto de vidas humanas? Caso você falasse, você ganhou, sou impotente, me submeto, não me mate, deixa eu procurar asilo. Eu não sei, não estou dizendo aqui de uma escolha maior do que a outra, estou dizendo que se um não quer, se um se rende, dois não brigam. Tem a possibilidade de você ser executado? Tem. Me rendi, tudo de boas, mas o oponente é genocida. Vai lá e atira em você. Aliás, acontece o tempo inteiro. Então, tem essa possibilidade? Então, peraí, vou me render, vou me render, calma, mas eu quero alguém aqui para me fazer uma mediação para a minha rendição não ter uma consequência de aniquilação ou genocídio. Você permite? É uma possibilidade de rendição, mas elaborada, por assim dizer. Agora, tem todos os paradigmas, como assim se render? Vamos brigar? Vamos lutar? Vamos vencer? Vamos fazer o oponente ter dificuldades? Será que vale a pena? Eu não sei, eu não estou dizendo aqui defendendo o lado da paz absoluta, quase submissa, subalterna, ao ponto da aniquilação completa da sua identidade e ego, ou mesmo se tornar um membro de um corpo ou outro. Como eu tinha dito, não há guerra, há um controle completo. Então, não tem nenhum tipo de lado. Tem alguém que manda, é alguém que obedece. A natureza, quando ela se defende, como é que ela se defende do ser humano? Catástrofe natural, extinção em massa, desequilíbrio, falta de possibilidade, de prosperidade para a espécie que está predando a outra ao ponto de aniquilar os meios de subsistência que mantém a própria espécie que está predando ao ponto de a gente entrar num colapso ambiental de fome, de miséria, de decadência, em outras coisas. É uma defesa da natureza? Não consciente. Mas é. Não é consciente. Ah, eu vou me defender da humanidade tornando a vida dela um inferno. Não, é sem querer. Então não tem um equilíbrio nenhuma cooperação. A mesma coisa com o seu braço. Ah, vou usar o meu braço de qualquer jeito. Vou lá, vou... Vou colocar ele no fogo. Colocar a mão no fogo. Beleza, você pode colocar a mão no fogo, mas dá um dano. Aí você vai usar o braço, mas ah, hoje eu quero cortar um dedo fora. Eu quero cortar um dedo fora. Ah, agora você tem um dedo a menos. Ah, hoje eu estou afim de quebrar ele para ver o que acontece. Você vai lá e quebra o braço. Ele funciona adequadamente? Não. Você vai perder. Mesmo que você controle ele 100%, você perde as capacidades e as potências do membro, da extensão do seu corpo. A mesma coisa com a natureza. Controlando a natureza, mais poluímos a natureza. Controlamos a natureza, mais devastamos a natureza. Ao longo do tempo, a natureza deixa de ser a natureza e perde a funcionalidade. É um braço quebrado. E um braço quebrado é inútil. A natureza sendo usada de maneira predatória fica inutilizada. Então, sim, existe uma defesa ali, talvez, indireta, onde o objeto, se torna inútil. Mesma coisa com genocídio. Em vez de genocidar, você pode escravizar. É menos pior? Não sei. Mas é complexo. Ah, eu não vou escravizar. Vou tratar com respeito e vou pagar um salário. Ok, é um outro tipo. Ah, não vou escravizar. Vou aculturar e fazer eles tornarem partes da minha identidade cultural. Vou jogar lá um alfabeto novo, uma cultura musical nova, uma cultura imperialista. E adivinha, foi o que o nosso grande império do Tio Sam fez durante décadas. Não vou matar ninguém, não vou entrar em guerra com ninguém, mas você vai consumir os meus produtos. Você vai pagar no meu dinheiro. Você vai submeter as minhas regras comerciais, as minhas regras morais, as minhas regras sociais, em geral. E é o que acontece. Então a gente tem um cérebro, um poder, que agora está entrando em conflito com outro cérebro e outro poder que é a China e uma guerra fria. Quem vai controlar o corpo da natureza, o corpo do globo como um todo? Em raças competidoras. Alguém que vencer. Ele vai submeter ao derrotado as regras que ele vai criar. De todo modo, mantendo o nicho, o cerne da questão, toda defesa é um ataque e todo ataque defende alguma coisa. E nesse sentido, a geopolítica ou a natureza humana é binária, por assim dizer. Ou nem chega a ser binária, chega a ser monista. É única. Não tem identidade separada. Defesa e ataque é a mesma coisa. Então não separa. É interessante de pensar. E por que eu estou pensando isso aqui em voz alta também? Porque é engraçado e é uma coisa que eu percebo que a gente tem um debate filosófico. Por exemplo, está debatendo com os colegas. Na verdade, eu estava mais ouvindo do que falando. Mas sobre as perspectivas individuais de uma pessoa que foi criada numa cultura, aderiu a uma ideologia e é extremamente ignorante, extremamente alienado e não muda de perspectiva. Ele defende o território dele atacando o território inimigo. O território inimigo é a diversidade, a transformação, é a pluralidade, é a... Enfim, é aquilo que não é aquilo que ele defende. é o outro, é o estranho. E quando você fala aquele cara não está adequadamente compreendendo a realidade, não está entendendo a complexidade do debate, não está entendendo os argumentos ou a abrangência, você está defendendo um lado e atacando com argumentos e formalizando um território e querendo expandir um território para que o outro esteja errado, que você esteja certo, que a cultura, que a viés de intelecto, que o viés de interpretação adequado, que vai ter uma leitura melhor sobre o mundo, seja o seu e dos seus partidários, é claro. Partidários cooperam, partidários são células num tecido harmônico, comandado por eles mesmos, entre aspas, cada um tendo ali uma harmonia, quando as células se tornam tecidos diferentes, elas se tornam cânceres ou tecidos outros. E cânceres não fazem coexistência, eles competem, eles não cooperam. E aí vira um tecido outro, esse câncer pode florescer num outro tipo de órgão, um órgão que vive no mesmo corpo chamado sociedade, no mesmo corpo chamado cultura, e vai competir para ver quem está certo. Na cultura hegemônica da filosofia, entre outras áreas acadêmicas, tem uma linha de doutrina, uma linha de conservadorismo muito patente na cabeça daqueles que foram criados junto a isso, que são pessoas que a gente chama de conservadores ou tradicionais ou mais sólidos e tal, que são pessoas que não têm grandes argumentos, que por vezes são falaciosos, que por vezes são rasos ou reducionistas, que não fazem grandes elaborações, mas defendem cunhas e dentes e atacam fazendo isso a sua fé. Defendem a sua fé e atacam usando a manutenção e a propagação do seu território intelectual. Claro que em novos paradigmas contextuais com novas informações e novas abordagens, a tendência que essas abordagens façam aquele que é conservador a ter que recuar e fazer diplomacia. Fazer diplomacia é ser de território, é ser de recurso, é ser de benevolência da dúvida, é benevolência do controle, é ser gentil, ser humano, entendeu? Você distribui o poder e não defender e nem atacar, mas sim cooperar e coexistir. Fazer diplomacia intelectual, moral, enfim, em outras coisas. E é interessante como a gente também pode, como diplomata, como indivíduo que tenta convencer, buscar a diplomacia ou buscar o controle do outro. Por vezes, o que eu vejo e é uma coisa engraçada e um pouco problemática, é que quando você está ali defendendo alguma coisa, você está atacando o outro, não para fazer diplomacia, mas para vencer. Então, você não quer cooperar com aquele cara que, por um acaso, é tradicional, enrejecido e dogmático, você quer que ele simplesmente seja um derrotado, que ele seja minoria, que ele seja, entre aspas, segregado, que ele esteja errado e que você esteja certo, que a sua ideologia seja vigente. Isso gera um atrito e uma distorção feroz, porque você usar o mesmo mecanismo que o outro usava contra você e não conseguir fazer um acordo diplomático, um acordo político onde ele desça do palanque, retire a sua glória, retire o seu status e nivele contigo para ter um debate franco. Em vez de você fazer ele nivelar, você acaba, entre aspas, e acontece mesmo que indiretamente por natureza competitiva de supressão ou de fé ou de propagação da sua ideia, supressão da ideia do outro, de fé, da defesa da sua ideia, de crença no sentido de estar acreditando naquilo que você propaga, a sua ideologia, a sua visão de mundo, a sua analogia, as suas perspectivas culturais e argumentativas, você em vez de fazer a diplomacia e vamos considerar aqui uma zona de diálogo, uma pacificação assim de cessar fogo, literalmente cessar fogo, em grande parte ou sem querer, como eu estava dizendo, a gente entra num contexto de reinado onde a gente através dos nossos argumentos, mesmo que eles tenham uma abrangência grande de justificativas, quer controlar e submeter o outro à derrota. Isso é complexo porque se a gente vence, a gente toma o papel de rei do outro, do território, rei sobre o território, de maior poder, maior influência, de maior hegemonia cultural, e mesmo que a nossa hegemonia cultural seja sadia, seja uma coisa tipo consciente, progressista, mesmo que ela seja de fato bonita e justa, adequada, colorida, plural, versátil, ela tem que tomar muito cuidado na hora de exercer o poder. Porque se ela exerce o poder sem que o outro possa ter uma divergência, sem que o outro possa ter um dogma, o outro, logicamente, se ele tiver um poder muito grande, ele pode ameaçar a nossa versão e o outro pode ser aquele que ataca e não quer coexistir. Então, você tem que sempre estar na corda bamba, literalmente na corda bamba, entre a panela e o fogo, na corda bamba, e a corda pegando fogo, de você conseguir manter um debate, um diálogo constante com a diversidade, fazer a diversidade, não estourar a corda, porque se a corda estourar, ninguém vence, e a corda está pegando fogo, ninguém quer caer no fogo, ninguém quer ficar na panela fervendo também, e ao mesmo tempo, você não pode ser aquele que estoura a corda e que queima a corda. Então, é um equilíbrio extremamente delicado. E vendo os argumentos, as elaborações, eu percebo que as pessoas, elas tendem a não ter essa consciência do quanto é... É normal também, eu também não tenho. Não estou fazendo uma crítica em relação às pessoas e como elas argumentam, porque eu faço isso também. Eu estou aqui fazendo uma metalinguagem, meta-análise disso, e não estou dizendo que eu não caio na mesma armadilha, eu caio o tempo inteiro. mas o ponto é, é uma zona muito delicada, muito sutil, onde como você vai lidar com o seu poder defendendo alguma coisa e tudo defesa é um ataque, ao mesmo tempo, sem jamais buscar a submissão do outro e o controle do outro como uma extensão de si mesmo, sem aliquilar o outro como se ele fosse um câncer ou um inimigo, ao mesmo tempo, não permitindo que ele complete a sua expansão de poder territorial ou desejo de poder, que ele consiga territórios que causem consequências que você, por um acaso, julgue inadequadas, como na área das ciências humanas, o cara não pode ser muito hoje em dia. Ele não pode ignorar diversidades culturais orientais, diversidades culturais africanas, diversidades culturais ameríndias. Ele tem que baixar a bola, ouvir, mudar a metodologia dele conceitual, cognitiva. Os preconceitos têm que ser revisados, tem que ser convidado a revisar os preconceitos porque é uma nova perspectiva de debate mais plural e mais inclusiva e mais justa com as diversidades. Se a pessoa mantém a sua tradição ou seu ego ou sua decadência influente também, decadência de viés ideológico intelectual ou viés ideológico moral ao propagar um acadêmico cego, essa pessoa vira um incômodo. Entendeu? e a grande maioria das pessoas ela não é necessariamente propositalmente um incômodo, ela está agarrada a um território ao qual ela vê como necessário. Ela não é maldosa necessariamente por natureza, ela está vinculada a um território afetivo, identitário que garante que ela seja o que ela é, que baseia todo o percurso de vida dela e sustenta todo o percurso de vida dela em algo coerente e significativo. Então, para você trazer essa pessoa para uma zona de debate, às vezes é difícil porque ela não consegue abandonar o poder ou enfim as perspectivas culturais que ela tem. Às vezes ela realmente é indobrável, assim, inviável. e essa pessoa exerce poder, exerce influência nas pessoas ao redor. Se ela criar pessoas iguais, vai sempre ter uma disputa. Disputa, aliás, debate é fundamental, não pode ter uma unanimidade, a unanimidade é problemática. Mas como essa disputa se dá tem que ser uma disputa com metodologias adequadas. Aí eu estou dogmatizando as metodologias entre aspas, estou dogmatizando as metodologias para você ter uma abrangência onde a defesa seja cooperativa e coexistente e ao mesmo tempo potente e plural e adequada e flexível. Então a lógica desse debate aqui, que é esse ponto de fuga temático para o resto, é pensar frases como quando um não quer dois não brigam através de uma perspectiva onde de fato aquele que quer brigar está defendendo alguma coisa e está atacando devido a isso. E aquele que não quer brigar, o que ele está defendendo? Qual a prioridade, qual o critério dele, qual é o mais importante, qual é o essencial para ele quando ele está abdicando da violência, abdicando do conflito, abdicando até se submetendo ao outro às vezes. Será que o mais sagrado é o ego? Será que o mais sagrado é a vida? Será que o mais sagrado é o que é mais sagrado? E aí você joga isso num contexto geopolítico para pensar geopoliticamente também com essa frase. Então sim, é interessante pensar sobre essas coisas e não, não seja preconceituoso ou imediatista ou reducionista quando uma frase for jogada ao ar. Às vezes a frase é importantíssima e não vale a pena negligenciar ela. E isso também quando a gente exerce o poder defensivo, cuidado, muito cuidado. Quem é o oponente? Por que o oponente se configura como ele se configura? E o que eu vou fazer caso eu submeta o oponente? Como submeter o oponente sem que ele seja eliminado? Como torná-lo um companheiro? Por assim dizer. Esse é o viés do debate, é a essência do negócio. E esse foi a filosofia viva, filosofia marginal do dia, desse dia de hoje. Obrigado quem ouviu, paro por aqui, grato mesmo e até a próxima, pessoas, até uma outra semana. Falou, Zé. Falou.